A Caixa Econômica Federal continua aprovando no SIM Digital. Veja quem pode sacar nesta semana o novo auxílio de R$ 1.000 liberado pela Caixa. Saiba quem poderá sacar o novo auxílio de R$ 1.000 liberado pelo Governo Federal. Uma nova ajuda financeira faz parte do programa de simplificação de microcrédito digital para empreendedores, chamado de SIM Digital. O Governo Federal anunciou uma nova ajuda financeira que faz parte do programa de simplificação de microcrédito digital para empreendedores, chamado de SIM Digital. O programa de microcrédito beneficiará tanto pessoas físicas como microempreendedores individuais, MEIS. O novo auxílio de R$ 1.000 liberado por meio de microcrédito deve contemplar quase 5 milhões de trabalhadores somente no primeiro ano de liberação. A oferta entrou em vigor no fim de março. Os valores que serão destinados ao programa de microcrédito chegam a R$ 3 bilhões. Extraídos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O executor do programa é o Fundo Garantidor de Microfinanças da Caixa. O SIM Digital possui duas operações pensadas a partir das pessoas físicas e dos MEIS. De acordo com o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, o programa já alcançou milhões de pessoas nos primeiros dias de lançamento. Modalidades do programa de microcrédito. Pessoas físicas. Essa modalidade dará acesso a um crédito de até R$ 1.000. A taxa de juros será de 1,95% o mês, sendo que o empréstimo pode ser dividido em 24 meses. Vale observar que mesmo quem está negativo pode ter acesso ao empréstimo do programa. Pessoas jurídicas. Aqui são beneficiados os microempreendedores individuais, MEIS. O crédito liberado para esse grupo pode chegar até R$ 3.000. A quantidade de parcelas é a mesma estabelecida para as pessoas físicas, 24 meses e com juros um pouco maiores que aqueles do primeiro grupo, 1,99%. Ainda no caso dos MEIS, só poderão participar do programa de microcrédito, empreendedores que tenham receita bruta anual somente até R$ 360.000. Se inscreva no canal e deixe seu like.